O RACE Nino, GP e Fora É Vinho Já saiu entrevista no canal com eles Inclusive foi entrevista que a gente fez ontem ao vivo E aqui eu trarei um resumão E também mostrarei os finais Das quedas e farei Análises do que rolou Nestes finais pra que Vocês entendam e levem pro coração Porque esses torninhos são maravilhosos Olha só, primeira safe fechou em volta De base militar Tinha cover ali, né, dois lugares Com casa, tá, a casa de dois Andares aqui em cima, a casa Espichada aqui do lado Tinha até um outro lugar aqui que dava pra pegar Cover. O trio vencedor Estava fora da safe Mas veja como eles com Personalidade se posicionam do lado Do muro e aqui um pouquinho de golpe De sorte, né, a gente observa O Forever jogando, vou deixar sem som por enquanto E comento, né, estão trocando bala aqui Ele jogando de suís, né Forever que como Propriedade geralmente tem A escolha da sua SPR E essa safe, ela fecha aqui, ó Foi um Cabelímetro De safe Do lado do muro, né Sem dúvida isso Ajuda o jogador Ficou bem ali Apertadinho pra eles E a próxima safe Como vocês podem ver aqui Fechou Bem pro lado deles Então a rotação aqui Dos jogadores RZ O Zigueira Que estavam aqui Tem que ser em direção a eles Eles não precisam se mover Eles só precisam marcar E honestamente, querido Você tá sendo marcado por Nino GPG e principalmente Por Forever Desculpa Desculpa, né O que acontece Em diante É autoexplicativo O Forever tá aqui Com uma OTS9 A OTS9 Acima de 10 metros Ela atira Feijãozinho, né Um pouco triste Mas de 9 metros É Ou menos É A melhor Submetralhadora do jogo Tá Então passa aqui Um adversário É o Zigueira Dá pra ver ali O Casagrande, né Passando placa O RZ Tomou do Nino O GPG É derrubado aqui E aí o Forever Com a calda do GPG Pega o último Meliante Atrás da pedra Tirambaços O Forever Já tava encaixando Vários tirambaços Dali E a primeira Safe final É a primeira vitória Do dia Cara, esse trio Que apareceu De surpresa Encantou a todos Uma line-up Extremamente equilibrada O Forever É discutivelmente Um dos melhores Aliás Indiscutivelmente Um dos melhores Snipers Do cenário A gente começou Inclusive a cogitar Aí três Top três De snipers Do jogo Eu coloquei A Monim Forever E Corvo No meu top três É claro Citamos vários outros Zigo, Snarf Que jogam Nesse nicho Que jogam especificamente De sniper E jogam especificamente Nessa função De suporte Jovem Horta Falamos outros nomes E aí Na safe final Da segunda queda Aparece novamente Um desses nomes Aqui o Jovem Horta Jogando de 12 E sniper Fica sozinho Completamente sozinho Ainda tem 20 Meliantes vivos E olha que final De partida Sensacional Vou colocar um pouquinho Um golinho de som aqui Tem a narração Do Neves também Mas cara Eu não acreditava Nesse momento Que a gente estava Na tela Do campeão Da queda Porém Veja que a safe Fecha muito bem Para o Horta E aí O Horta Na marcação Snipers em geral Na marcação São muito fortes Sobretudo Sobretudo o Horta Que tem uma mecânica Diferenciada A mecânica do Horta Simplesmente É sensacional No fundamento De flick Quando você puxa a mira E você dá Esse ajuste rápido Para detonar O adversário Aqui nesse momento Sobram quatro Na rotação Eles começam A cair O Jovem Horta Mais uma vez Marca do lado direito Na factory Na fábrica E a gente dá O destaque aqui Para o flick Que leva O O título Que leva A vitória Da segunda queda Olha só Isso é um flick Ele nem acredita Que ele ganhou Ele nem acredita Que ele ganhou E o Neves grita De uma maneira Maravilhosa Achei legal Que depois Dessa bala O próprio Corvo Veio no nosso chat E viu A discussão Que tinha ali Em torno Dos melhores snipers Do jogo E o Corvo escreveu Jovem Horta Melhor sniper Do Brasil Pedro Horta Tá aí na sua tela Dando bala demais Eu vou colocar Em câmera lenta Pra vocês Perceberem O que eu falei Ali do flick Que é uma Técnica de mira Baseada em previsão O tracking Que é você seguir O meliante com a mira É baseado em reação Veja como ele faz Justamente O ajuste da mira Porém o meliante Já tinha Entrado atrás do cover Então ele deu o tiro No cover E o ajuste Muito rápido Muito rápido Ó Muito, muito rápido Novamente O flick Primeiro Da guarita Ele vê o cara E ajusta bem Veja que se não tivesse O cover ali Ele teria dado um tiro Que se não tivesse pegado Teria sido bem perto E novamente Puxa a mira Tá longe Ajusta E pau Um ajuste preciso Isso tem a ver Com memória Muscular A pessoa que Decora Tanto que A sua mira desliza Para o tanto que Você puxa o mouse E aí o Hortinha Comemorando Dá gosto De ver Fui no chat Do Horta Depois estava Uma loucura Uma loucura A galera Que estava em todas As outras lives A galera que estava Na transmissão oficial Foi todo mundo No chat do Horta Elogiá-lo Pela clutch play Ele estava aí Sozinho Contra 10 pessoas O Corvo tinha caído Na terceira safe Na terceira partida Nós tivemos Uma safe final aqui Dominada Pelo time do Fodovski O Fodovski O Anxiety E o Marcas O Fodovski Já estava Vigiando essa casa Há tempos Ele cansou De pegar kill Foram 7 nessa partida Cansou de pegar kill Aqui no basement No porão Ele estava por baixo Dessa fazenda Então ele vinha Fazia o head glitch Trocava a bala E usava a galo 12 Uma coisa muito interessante Que ele fez aqui Inclusive A galo 12 Ela tem um reload Um pouco chatinho Veja que Ao invés de ele ficar Recarregando a galo 12 Ele para na escada E troca a galo dele Por uma galo Que está no chão Com 11 balas Então mais uma vez Olha só Levou a Pantera FPS Rotaciona Fodovski Os melhores jogadores Do cenário Eu tinha olhado Até no leaderboards Ele está junto Com o iNews Em termos De recorde de vitória E recorde de kills E o trio Do marcante Do Ansiedades E do Fodovski Ficou em segundo lugar No torneio E deu trabalho demais Eles brilharam Em diversas partidas Tiveram duas vitórias Inclusive O mesmo tanto de vitórias Que o time do Nino E olha só A jogada exótica Do Fodovski Ele coloca uma cobertura Portátil por aqui No meio do aberto De forma que ele tenha Proteção E condições De por exemplo Recarregar a rancete dele Como faz agora Sem tomar bala Ocultando A sua posição E aí a comemoração Do Fofó Terceira vitória Do dia Quarta queda do dia Nos deixa Com o Lemonade Fast e Jack Dentro do galpão No aeroporto Quem está ali Dentro do avião É o Nino O Ninex A gente estava Na tela dele Ainda tem o Slash Vivo também E o Garaway Que está agachado Ali detrás Do concreto Então o Nino Acaba caindo Por aqui A gente vai rapidinho Para a tela do Garaway E observa também A eliminação do Garaway Para dentro do Slash E aqui cara O Lemonade O Fast e o Jack Tem o galpão Tem recurso demais Todo mundo com placa Todo mundo com máscara Tem caixa de placa Tem caixa de munição Tem granada pra caramba Tem granada de fumaça Dificílimo Dificílimo Perder essa queda Não precisa ser Um gênio da bala Para você Esperar o Garaway E marcar Para dentro Para fora O Garaway Aqui com a sua Stoner Aliás Muitos jogadores Utilizando Stoner Neste torneio Depois a gente vai falar dela Vou fazer um vídeo Específico de Stoner E MG82 Que foram Metralhadoras leves Que apareceram Neste torneio O Slash Acaba eliminando O Garaway E aí Lemonade Jack E Fast Vão pra cima Do último Humeliante Conseguem a vitória Na quarta queda Aqui nós temos A quinta queda Foi uma queda Que fechou Acima De ponte Eu até falei Que o time do Tony Boy Aqui com o Vieira E com o Moninho Tinha muitas chances De levar Porque eles estavam Completos Estavam no posicionamento De terreno elevado E os caras Ficaram em segundo No dia da classificatória Com um recorde de kills Incrível Uma pontuação Consistente Cara É um time brabíssimo Moninho Indiscutivelmente Um dos melhores Snipers do cenário Tony Boy Tido como a melhor Tido como a melhor movimentação Do COD brasileiro Vieira Também multicampeão Levou Twitch Rivals Enfim Um cara que Já teve Passagens Vitoriosas Por inúmeros trios O Vieira Foi eliminado Aqui Justamente Pelo squad Da Panterinha E como estava valendo Galo 12 No lobby Estava difícil Bater De frente O Savitz Aqui de 12 Justamente Para cima Do Moninho E aí O squad Do Tony Boy Eliminado Falaram que Eu ziquei Inclusive Nesse momento A transmissão Do estúdio Caiu Para todas as lives E a gente perdeu Os finalmentes Foram squads Incompletos Tá aqui a Lari Na sua tela Mas tinha nesse finalzinho Aqui Nine Next A Larissa Nine Next E o Anxiety Que era Do squad Do Fodovski E rolou Outra vitória Do esquadrão Do Fodovski Agora Com Nine Next Em segundo Essa foi a quinta Queda Do dia Dessa forma Fodovski Com duas vitórias Estava bem na tabela E o time do Nine Next Com uma vitória Estava bem na tabela Eram os dois primeiros A gente tinha que ver A última queda Que seria decisiva Para que o campeão Fosse determinado E aí a gente vai Para a sexta queda Forever e Nine Next Precisando da vitória Para levar o título E o GPG Foi desconectado Da partida Então o Nino E o Forever Ficaram sozinhos Do Contra trio Num lobby Deste peso Aqui o Forever Utilizando o drone Forever Inclusive ficou Sem a sua munição De sniper Ele que estava de Suisse Deu seus últimos tiros Ali para conseguir O abate Em cima Do Félix Com a marcação Sub do jogo Marca o Forever Aqui embaixo Da montanha E aí o Nino E ele Ficam conversando O Nino Que conseguiu Estava só no pilotinho Ali do caminhão Foi dentro do gás Buscou loot Usou o caminhão de cover E aí marca Por aqui O Forever Erra um pouquinho Da rajada Mas consegue tirar O Lemonade Do jogo Passa a placa De colete Novamente De submetralhadora O TS9 Agora marcando Olha só Glorioso Para cima Do Jack FPS E o Nino Consegue Os últimos abates Lá por cima E é uma vitória Do Nino E do Forever Jogando Apenas em dois Do contra trio Num lobby Deste peso Conseguindo a vitória Na partida E também No torneio Batalha de streamers Um trio Que jogou junto Pela primeira vez Um trio Que foi improvisado GPG Forever E Nino O Nine Next Se sagrando O MVP Do torneio Com 17 Eliminações Das 40 Que eles fizeram Espero que vocês Tenham gostado Deixe o seu like Compartilhe E se inscreva No canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra jog Como o Ogro Às 9 da manhã Conteúdo exclusivo No Instagram E no TikTok Um beijo do Ogro Nosso conteúdo É diferente Deixe o seu like 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 Deixe o seu like